A WRB, Fazenda Seriema, aqui, 30 quilômetros de Nova Andradina. Hoje é uma referência nesse tipo de animal. Hoje o seu Wilson, o Hermes, não é... Ave Maria, tu, 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 caiu de novo a ligação. Deve estar chovendo no Mato Grosso do Sul, lá, ué. Mas não tem problema, não. O Ricardinho passou pra mim os detalhes desse gado aí, ó. Esse gado foi produzido pela Fazenda Seriema, como ele disse, você tá apenas 30KM lá da indústria, pelo pessoal da WRB Agropecuária. Um lote de quase 100 cabeças de animais confinados, né? Pelo que a gente tá observando aí, animais da raça Senepal. Olha só, isso aí já no momento pré-abate, olha só o tipo de manejo que esse pessoal implementa na produção desse tipo de gado. Todo mundo tranquilo, deitado, ruminando, uma pasta... Oi, Ricardinho! Oi, Mauro! Ô, rapaz, tá difícil falar com você hoje, hein? É, nós estamos com uma estabilidade dura hoje. Pois é, mas eu tô falando aqui... É gado da raça Senepal, é isso? Isso, Mauro, é Senepal. Tem alguns animais aí que tem... Foi feito alguma coisa na manhã da Mãe Melori, mas hoje é praticamente 100% Senepal. Nossa Senhora, que gadão, rapaz! Você sabe se ele produz genética também da raça Senepal ou só a inseminação mesmo, gado comercial? Não, só ele adquire mesmo. Ah, sim, entendi. Gadão... Ó, praticamente 70% desses animais, dois dentes e 30% desse gado, zero dentes. Animais, no máximo, no máximo, dois anos de idade. É isso mesmo, a maturidade desse gado, né? Exatamente. O acabamento deu o que, Ricardo? Cordura 3, mediana, Mauro. Cordura 3. Que maravilha. Ó, é gado com passaporte carimbado pra Europa. É a base da lista 3, pessoal. Já teve uma bonificação por ser um animal, uma carne tipo exportação. Além disso, parece que o seu Wilson, o Emerson, a equipe lá da Fazenda Serema, eles participam do programa Precoce MS, é isso mesmo, Ricardinho? Ih, eles estão cadastrados no Proato MS, consegue ter um plus a mais aí. Teve um plus a mais, uns R$ 6,00 e pouco aí, por arroba aí, nesses animais. Maravilha, hein? Boiada pesou quase 22 arrobas de carcaça, viu? Parabéns ao pessoal aí da Fazenda Serema, do município de Nova Andradina, particularmente ao Wilson Borim e também ao Emerson Barros. Mais algum recado pra Fazendeirada do MS aí, meu amigo Ricardo Nantes? Ô, Mauro, isso aí é o reflexo daquilo que a gente sempre ouve do Eduardo e do Sérgio. E o Wilson é um exemplo de se planta o boi, né? Então ele faz a integração lavoura-pecuária e hoje ele está plantando o boi dele. Então é esse aí o resultado. E o convite que eu faço é para todos os pecuaristas da nossa região, que estão passando na Unidade Nova Brasileira, para tomar um café conosco. Maravilha, maravilha. Obrigado, Ricardo, pelas informações e pelo registro. Um forte abraço, até a próxima.